Dessa vez eu estou aqui na concessionária Milênio, que é uma concessionária da Suzuki, pra falar pra você dos veículos semi-novos diamantes. Como o nome diz, diamante, pedra preciosa. Então aqui tem preciosidade, né Miranda? É isso aí. Nós temos mais de 150 carros no nosso estoque. Então dos prontos e aptos, o cliente sair daqui e aproveitar com a sua família. Então já vamos falar de oferta? Vamos fazer sim. Aqui, temos um Kia Cerato 2012, né, por R$ 41.900. Mais o quê? Um Citroën, né, Picasso, C4 Picasso, né, 2011, por R$ 47.800. E Tucson? Temos essa Tucson, que é uma V6, 4x4, 2008, por apenas R$ 34.900. E esse vermelhinho que tá uma graça? Esse é o Etis, Toyota Etis, XLS, completo 2013, por R$ 34.900. Pra finalizar. É um carro excelente da nossa marca, Suzuki, um SX4 2011, automático, por R$ 45.900. Gente, as facilidades aqui são imensas, você tem que vir conferir de pertinho. Aproveita esse visual maravilhoso da Praia da Barra, fica pertinho do Posto 8, não tem como se perder. Diz o endereço? Aqui é a Avenida Lúcio Costa, 6388. E aonde mais que encontra a concessionária Seminovas Diamante? Temos na Rayon, em Niterói, na Nath e na IUC. Não perca essa oportunidade, anota o endereço que fica mais perto de você e vem aqui comprar o seu carro, o seu Seminovo, na Seminovas Diamante. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.